O chamado de Jesus, irmãos, não é só um chamado para a salvação, é um chamado para serví-lo. Ao mesmo tempo que não é só um chamado para serví-lo, mas é um chamado para a salvação. É por isso que o chamado de Cristo é sempre eficaz. Quando ele chama alguém, ele chama essa pessoa para a salvação, para perdão de pecados. Mas ele também chama para o serviço. E observe que Jesus nunca chamou pessoas desocupadas. Muitas vezes nós nos esquivamos de trabalhar para Cristo, dizendo, mas eu sou muito ocupado, eu tenho muitas funções, muitas obrigações. Jesus nunca chamou ninguém desocupado, todos os que foram chamados estavam trabalhando. E Jesus nos chama para a salvação, mas nos chama também para o serviço. E Jesus nos chama para o serviço. E Jesus nos chama para o serviço. E Jesus nos chama para o serviço.